Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mária Ateu vs Cristão Vamos lá Boa, você é que não acredita Se fuder E quem escreveu a Bíblia De novo essa porra, essa coberta Aquele criador de ovelha de 5 mil anos atrás Sabia mais do que os cientistas de hoje Sabia Sabia muito mais do que você possa imaginar Sabia É claro que sabia Os malucos alucinados Viam uma chama de fogo enorme no alto do morro Falaram que era Deus A tendência da religião é acabar Igual o cientista falou que ia chover nessa porra O sol tá brilhando Os humanos são falhos Você é falho Deus não é falho Deus se lembra de uns, mas não lembra de outros Por que que não multiplica peixe na África? Porque lá não tem peixe para ser multiplicado Por que? Vai lá então Olha lá Olha lá Por que que ele não transforma a terra em carne na África? Se ele não faz isso é porque ele tem os seus motivos Deus é bom Sou escravo Para Eu sou escravo em mim mesmo Para essa conversa fiada sua Está possuído pelo demônio Porque está escrito na Bíblia que no final dos tempos Tudo isso iria acontecer Primeiro que não é Bíblia Quem falou Bíblia? Você que é uma Bíblia Você falou Bíblia Ai caraca Dois retardados brigando Mano do céu Caraca Esse vídeo aqui é clássico Esse aqui eu vi em off Esse vídeo Não esse no caso Que é a animação que eu estou vendo agora Eu estou falando O vídeo original Dos caras discutindo Aí eu cheguei até a ver um Um geax também sobre isso aqui Mas cara Não dá mesmo Não adianta Você não vai agradar a ninguém Não adianta mesmo Você pode ser ateu Você pode ser cristão Pode ser buda Não pode ser o que for Tá ligado? É cada um vai ter ali a sua crença Não adianta cara É isso Entendeu? Tipo Tem aquele cristão que é chato para caraca Da mesma forma que tem aquele ateu Que é chato para caraca também Tá ligado? Ah Deus te abençoe Deus te abençoe Porque Deus não existe Porque o Bing Bang Que fez isso E tudo que não sei o que E quando eu morrer Não vai existir mais nada E que tal E tal Eu só estou te desejando um bem Quando eu falo Deus abençoe Necessariamente Eu estou desejando um bem Para você Mas eu não quero Que você fale esse nome Porque ele não existe Tem ateu que é assim Também é uma forma Que tem questão chato Para um caramba Tá ligado? Então meu irmão Vai e vai Fica na tua É complicado Meu irmão É complicado É igual minha mãe Geralmente fala Coisa que não se discute É religião e política E futebol É uma parada Que nunca vai ter Tipo É uma fincada De martelo Dentro de um grupo De pessoas ali Diversificadas Que você de repente Não conhece E vai conhecendo Conforme vai colocando Suas ideias ali Quando você está Lindo de um Um contexto Onde todo mundo Pensa igual a você Então ok Agora quando eu boto Uma galera Que um pensa de uma forma E o outro pensa de outra Meu irmão Sempre dá merda Sempre dá merda Então meu irmão É só ficar na paz Bom Link vai estar aí na descrição Tamo juntos Até a próxima E valeu Alexandre O homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito a amigos e família Com respeito a amigos e família Com respeito a amigos e família